Olá, meus amigos! Agora, as crianças vão fazer arvorismo, e o circuito de arvorismo aqui é bem legal. Música Ah, aqui não tem circo, capacidade de mais ou menos a 10. Ah, relaxa. Música Manu, segura aqui para cima para o tio, beleza? Para ser mais fácil instalar o seu cintinho. Música Manu, eu vou apertar aqui o seu bodeiro para a sua cadeirinha. Vamos segurar aqui. Música Vê se está muito apertado. Se tiver mais, mais de cinco vai ter. Porque elas aqui já são cinco. Vai ter, vai ter. Relaxa. Se empatem até mais gente aqui, você tem que fazer até o terceiro. Música Você já está equipada. Esse aqui é um mosquitão. Vai quitar. Música Fui mal, filho. Mas pode ficar aqui, ó. Música Música Joga e gira a cabeça para trás. Música Apertar aqui. Joga a cabeça para trás. Agora tá. Bem justinho. Tem a próxima? Eu! É porque elas três vão juntas, ó. Com primas. É. Gente, vai todos juntos, calma. Tia, a gente pode... Tia, tá meio largo, prima. Quem? Não. Tá folgado? Uhum. Dá uma apertada mais aqui, então. Tia, a gente pode... A gente três pode... Quem quer ir junto aí? Eu! Você quer ir junto com quem? Com eu. Com as três. E vocês três querem ir juntas? Não. Eu quero... Ai, gente. Eu quero... Ai, então fica difícil. Ah, vocês três querem ir juntas também? Ah, elas três também querem ir juntas. Então vocês vão separar. O quê? É. A gente não tem três juntas aqui. É porque tem dois... Vocês querem ir agora ou querem ir juntas? Não dá. Agora. Porque vocês são seis e só tem os cinco equipamentos. Vocês têm que se decidir. Não, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. É, mas tem... A gente tem que ir depois. É. Isso é pra meter. É. Isso é pra meter. Mas vocês são seis, gente. Já sei, então. Eu vou com a Ana. Deixa elas virem primeiro. Vocês vão depois pra ir junto. Não. Você quer ir com elas então, Mariana? A Manu vai sozinha com... Então você vai com elas? Aí a gente vai juntos. Não. Você não vai sozinha. Você vai comigo, cara. Não, você não vai sozinha. Você vai comigo, cara. Eu quero ir com ela. Então tem que ser depois. Só dá pra ir com uma delas. Porque já tem elas três. Escolhe. Uma das duas. Hum, escolher uma. Não, não, não. Mas elas duas não vão separadas. Não vão? Então deixa pra próxima. Você deu separado. Deu. Então dá esse aqui que alguém perdeu, ó. Tudo mais caramba. Aqui. Cadê seu papel? Já deu pra ti. Aqui. Pode terminar aqui. Bota aqui no meu banco. Vai. Chegou o cabelinho empatado. Vai acontecer que você vai prender o seu mosquitão. Você não vai conseguir abrir ele. Eu não prendi. Eu não prendi. Se você prender demais. A Danizinha, a gente vai poder apertar bastante aqui. Eu lembro muito. Você tem a cinturinha de modelo. Pode apertar bastante. Segura aqui pra cima. Puti. É, mas... Aperta bem aqui. Tá legal? Já apertado. Aí passa. Acho que é muito largo. Aqui tá. É porque tá aqui largo nas pernas. Cadê o outro? Botou. Cadê o outro? Cadê a cabeça? Cadê o outro? Colocou. Dá uma apertadinha. Apeça aí, Galê. Apeça aí. Imagina que o outro. Deixa que apertar. Apeça aí. Apeça aí. Tá ficando dificuldade. Tá de bobeira. A Gael, vamos pegar pra você. Qual? Isso aqui? Não, Gabriela. Eu não vou seguir. Não. Esse aqui é cinguinhão. É porque tá pesado. Mas depois ele vai puxar pra cima. Apeça. Esse aqui fica folgadinho. Apeça um pouquinho aqui na coxa. Apeça um pouquinho aqui na coxa. Vai só vocês quatro agora, né? Na outra vai mais quatro pessoas, né? Obrigado. Beijinho. Capacete, 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 capacete. Antes de subir, todo mundo fazendo teste. Vocês conseguem tirar o mosquetão e manusear o mosquetão? Tio, eu acabei de tirar isso. Todo mundo pega aí que eu quero ver. Manu, você também. Tio, eu consigo. Todo mundo reconecta. O que o seu outro está rassando no chão? Tio, eu consegui. São dois. Cadê? Tem que estar os dois aqui. Tio, eu consegui. Cuidado, o outro passou por trás da perna. Tio, eu consegui. É a sua coxinha. Não está certa. Tio, tio, tio. Vem, segura os dois. Tio, isso aqui está estranho. Espera que ele vai olhar já. O quê?